Amiga, eu vim o mais rápido que eu pude, eu te achei tão aflita no telefone que foi. Amiga, eu tô arrasada, decepcionada. Você não acredita que é que eu descobri? Desabafa. Adivinha? O quê? O Beto, o Carlos Alberto, meu marido. Eu descobri que ele não me trai. Não te trai? Não me trai. Nem umazinha? Nunca, eu descobri isso ontem. Como? Ora como, coloquei detetive, meu amor. Olha só, do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, mais nada. Mulher, não acredito. Também, desde que a gente casou, ele só me trata mal, não me dá flores, não me leva pra jantar. Não faz mais nada, nem me procura mais, só acredito. É, mulher, realmente quando o homem não tá traindo, é assim que ele faz. Meu marido quando arranjou um amante, virou uma seda. Fazia tudo que eu queria e eu era uma princesa. Meu amor, olha, três anos de casado, sabe o que é assim? Nunca, nem um amante dizia, nem pra contar a história. Eu fico pensando o que eu fiz pra merecer isso, gente. Sério. Aquele ditado que o povo fala, que quem vê cara, não vê coração. Porque um homem desse, realmente, que quando tava solteira, era o garotão, só vivia nas festas, não tem uma amantezinha, uma cutruvia. Ah, mas a minha mãe me avisou, ela disse, minha filha, quando casar piora. Porque não vai mais querer beber, não vai mais querer fumar, não vai mais nem querer farrear. Aí o homem desse presta pra quê, criatura? Minha mãe que é feliz, porque até hoje o papai tem três cutruvias. É, mulher, eu não te falei antes porque eu não queria causar problema no teu casamento, mas eu já desconfiava. De quê? Ele nunca deu em cima de mim. Ah, não acredito. Todos os maridos de todas as minhas amigas sempre deram em cima de mim. Sério? É muito cara de pau, né? O que é que tu vai fazer? Eu vou me separar dele, amiga. O que é que eu vou fazer com o homem que nunca me enganou? Me diz. Todas as minhas amigas, todas foram enganadas e traídas e são muito felizes. Aí eu vou ficar mantendo um casamento de aparência a toco de quem, me diz. É, mulher, aí realmente eu já não posso te ajudar. Não, o que é? Abíssimo. Com licença, eu tava ouvindo a conversa ali do lado. Loura, tu que é mulher desse tal de bebê, tá? Sou. Barriga branca, que não farreia, não faz nada. Sim. Me dá o WhatsApp dele aí. Quer ser amigo dele? Não, e se não é amizade pra ninguém, eu vou levar esse homem pro forró, Loura. Aí pro forró, ela é novinha. Vai passar três dias farreando comigo. Aí tu vai ver. Vai arranjar amante, vai arranjar até menino. Vou salvar teu casamento. Tá vendo, mulher? Quando a gente menos espera, aparece um anjo. Oi, é seu Carlos Alberto Nunes? É o Bebeto? Olha, meu querido, é que sua mulher me deu o seu contato. Aqui, eu sou praticamente um anjo, aguardo um Uber. Vou levar o senhor ali pra um negócio que tem de umas primas minhas, seu Bebeto. Vou salvar o seu casamento. É farra. Nós vamos com a farra ali, o forró da novinha, Bebeto. Homem, confie. Tu vai ver o que é bom pra tua tosse. O mulher e tudo. Yei, yei, Bebeto, caba o rei. Deixa de ser bode, deixa de ser barriga branca. Sai desse negócio. Houve o teu casamento.